É o grito de carnaval, hoje é o tempo O meu pai chamou, ouçou o amor de noção ou lá É o grito de carnaval, é justiça E assim, o sol não vai me eliminar A dor de ser hoje é um dia, a dor só, só, só Na minha casa e eu te abençoar, eu te abençoar E nessa minha vida eu venci A dor de ser doido a igual O que eu sei, o amor sobre o amor Como o salão escreve o mundo novo Eu vou, Santa Maria, eu vou A dor de ser hoje é um dia, a dor de ser hoje é um dia Eu vou, Santa Maria, eu vou A dor de ser hoje é um dia, a dor de ser hoje é um dia O brilho me contou pra sempre É o nosso dia É o nosso dia A mentira que a pele morena A pele morena Me perdoe o Brasil Na minha saudação mundial E pelas ruas o povo vai cantar Ela te contou E te contou O brilho me contou Não tem a sua conflita Algo de meus corpos É o meu liga Ah, o meu arco O bar de xanã Jorge O futuro da ação Amado Pegando a criança Eles O bar do tamborão Pra recolar Em sangue guerreiro Onde está Onde está-o? Vamos lá, Deus te abençoe. Onde está-o? Vai em voar, eu sei que o guerreiro. Onde está onde está? Onde está onde está onde está? Pois está a descança feliz. Vamos lá. Hoje é o dia